MGTV Primeira Edição Oferecimento Faculdade Politécnica de Uberlândia Este é o seu caminho Segundo dia e muito tumulto na porta da agência do INSS em Uberlândia A volta ao trabalho acumulou atendimento na cidade Um protesto diferente no dos principais cruzamentos em Uberlândia A marca registrada, o bom humor Em bom despacho, uma CPI para investigar a Polícia Rodoviária Federal A denúncia é de favorecimento a uma empresa de reboque Amnistia fiscal, remédios e carros pagando menos impostos A decisão é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Superlotação na cadeia pública de João Pinheiro Presos ocupando espaço de no máximo meio metro quadrado Em celas que estão com capacidade três vezes acima do ideal Um passatempo diferente Em Formiga, o mecânico aproveita horas de folga para montar bicicletas E ainda a cultura do Oriente começa a atrair a curiosidade dos brasileiros Tem dança árabe no MGTV Primeira Edição A tradição está mudando a rotina da cidade Quarta-feira, 21 de novembro O MGTV Primeira Edição está começando Boa tarde O constante problema do sistema carcerário do país chega a mais uma cidade da região Em João Pinheiro, no noroeste do estado A situação dos detentos é de calamidade pública Meio metro quadrado é o maior espaço que cada um pode ocupar dentro da cela A cadeia foi construída para abrigar 18 preços Está com o dobro da capacidade Os 36 detentos dividem quatro celas Nesta tem 14 Alguns ficam no colchão ali E os outros restantes colocam a televisão em cima do vaso O filtro em cima da parede lá A caixa que fica algumas vazias no chão E vai dormindo dentro do banheiro aí até ver O prédio é antigo, no teto, infiltração Este preso conta que ele e o colega que dorme ao lado da porta Molham quando chove Isso aqui tem que caber duas pessoas Eu e outro rapaz, não tem como passar por outro lado E tem que ficar molhando Portanto o colchão do rapaz está molhado aí Porque não dá para secar, não tem sol Sete presos já foram julgados e deveriam estar em penitenciárias Eliseu Silva, condenado a 26 anos por homicídio Está aqui há quatro anos e três meses Cansado de esperar a transferência pela justiça Ele conseguiu o endereço de um presídio em Belo Horizonte Escreveu uma carta para o diretor Na esperança de conseguir uma vaga Eu estou louco para aí Que é onde eu tenho uma chance para eu trabalhar, estudar Mas eu acho que eles querem me ver Eu já estou no fundo de uma cela aqui Na cidade não existe um local para colocar os menores infratores Eles também vão para a cadeia E ficam apreendidos nessa outra cela Segundo o delegado, o problema é ainda maior Quando uma mulher é presa É como não há uma cela própria Geralmente a gente tem que pegar os pesos de uma cela Passar para a outra e deixar ela sozinha na cela O que dificulta mais o ambiente da cadeia Porque uma cela fica superlotada Em razão disso E a situação poderia estar ainda pior Se fossem cumpridos os mandados de prisão Da comarca de João Pinheiro São mais 187 pessoas que deveriam estar aqui O juiz denuncia que a falta de estrutura da cadeia Atrapalha o andamento dos processos E reconhece que os presos vivem em condições precárias Recentemente eu fiz um levantamento O espaço para cada preso Tirando o espaço do banheiro Lógico que lá não é lugar de eles ficarem Simplesmente de usar Estava dando 0,675 metros quadrados Pouco mais de meio metro quadrado para cada preso Então já estava chegando ao ponto dos presos Quase terem que dormir de pé Segundo o juiz A própria lei exige que o espaço mínimo Seja de 6 metros quadrados para cada preso Tanto em cadeias como em penitenciárias Este ano já foram registradas 4 fugas em João Pinheiro A comarca ganhou mais uma vara Mas segundo o juiz Sem previsão para ser instalada A polícia de Unaí está à procura de um detento Que fugiu ontem Ele trabalhava numa construção Na área externa da penitenciária André Luiz Porto Neiva conseguiu escapar Depois de desviar a atenção de um agente Que tomava conta dos outros presos Um protesto diferente Servidores da UFO decidiram mostrar A indignação com o governo federal São quase 4 meses de greve Até agora o MEC não fechou negociação com a categoria A repórter Karen Lobato está ao vivo Num dos principais cruzamentos da cidade Bom Karen, o que está acontecendo por aí neste momento? Olha, está acontecendo neste momento uma encenação E os principais atores são personalidades e professores O trânsito aqui já foi interditado É realmente um dos principais cruzamentos de Uberlândia E o Edilson Gracioli, que é o vice-presidente da Adufo Vai explicar pra gente o significado dessas cenas O que é que está acontecendo? Bem, está acontecendo uma encenação Da atividade da nossa greve Hoje é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos dos Trabalhadores Contra as mudanças na CLT E de solidariedade à greve dos professores das universidades Nós iremos ter dentro de instantes No cruzamento da João Naves Com a Cesare Alvim Uma encenação que mostrará A rota de colisão Da política do governo federal E do MEC Contra a Universidade Pública É importante nós percebermos O telespectador olhar Perceber Que nós gostaríamos já De ter voltado às aulas Realizado a nossa atividade Mas essa colisão Essa afronta do governo Fernando Henrique Contra a Universidade Pública Impediu da greve já ter terminado A Universidade Pública Ela vem sofrendo Um processo de sucateamento De retaliação É desta forma que Fernando Henrique E o MEC Tratam os professores Tratam os estudantes Nós estamos hoje em praça pública Para furar o bloqueio E dizer que nós queremos Que seja assinado O que resultou das negociações Nós exigimos a assinatura do acordo E mediante isso Poderemos voltar às aulas Enquanto isso não se der O povo brasileiro tem a possibilidade De fazer uma escolha A escolha do carro do MEC Da política que privilegia O pagamento da dívida externa Ou o carro da resistência popular O carro dos que tem compromisso Com a saúde pública Com a educação pública Com a segurança pública Agora este não é um movimento Que está acontecendo só em Uberlândia Não Hoje em Brasília Existe um ato central Também em relação ao Dia Nacional Pelos Direitos dos Trabalhadores Mas em várias cidades do país A exemplo do que acontece em Uberlândia Nós estamos realizando atividades descentralizadas O povo precisa saber De quem é a responsabilidade Pelo risco de não realização do vestibular Pelo risco de não realização do país Pelo risco de perda do semestre letivo Da nossa parte do movimento docente Nós já teríamos voltado às salas de aula A intransigência do MEC Que não assinou o que foi o resultado das negociações Nos impede Renata Ok Karen, obrigada Muita fila no segundo dia de atendimento na agência do INSS em Uberlândia Quando as portas foram abertas Houve princípio de tumulto Algumas pessoas voltaram para casa sem serem atendidas Na fila cerca de 500 pessoas esperavam ser atendidas Um esforço que para muitos foi em vão A previsão é para serem atendidas 100 pessoas Para dar entrada em requerimento de auxílio Auxílio-doença Salário-maternidade e pensão por morte José Wilson foi um dos primeiros a chegar Ele passou a noite na porta da agência do INSS Cheguei aqui 9 horas da noite E estou aqui aguardando uma bagunça dessa daqui Porque ninguém está respeitando, como é que faz? Dona Irtes fez uma cirurgia há 15 dias para a retirada do útero Ela também teve de esperar na fila Se eu não vier hoje eu perco Mas que está fácil não está Porque eu estou com a barriga toda costurada Estou com ponto Então é muito difícil, eu nem sei se eu vou conseguir Quando as portas da agência foram abertas Houve princípio de tumulto Muitas pessoas que não estavam na fila Queriam entrar Mas foram impedidas pela polícia Olha o pessoal que está aqui Pode, pode todo mundo É quem está na fila A demora no atendimento Deixou muita gente irritada Cheguei 3 horas da manhã E eu tenho que ser atendido hoje Porque eu estou com 70 dias parado A gente precisa, necessita do INSS Então a gente tem que ficar na fila Agora está muito bagunçado isso aqui Muitas pessoas tiveram de voltar para casa Sem resolver os problemas Estão dando senha, tem gente que chegou aqui Desde ontem de noite, 7 horas da noite E ainda não foi atendido Aí quer dizer, a gente volta para casa E quem está sendo prejudicado Isso tudo é a população Do lado de dentro A agência do INSS ficou lotada Nos guichês, apenas 5 funcionários Para o atendimento A greve dos funcionários do INSS Já dura mais de 100 dias Mas este movimento pode acabar Em uma reunião entre trabalhadores E o ministro da Previdência, Roberto Brant Foram apresentadas algumas propostas Entre elas, 11% de reajuste no salário Mais 34% nas gratificações Além da carreira previdenciária Com isso, os funcionários vão analisar as propostas Em assembleias durante todo o dia Acreditamos que eles decidem a voltar Uma vez que nós já estamos fazendo o atendimento E a proposta do governo Acho que atende a expectativa deles Acha que então o pessoal volta a partir de amanhã? Acredito que volte Temos esperança para solucionar esses nossos problemas Os funcionários decidiram que vão manter a greve Até o fim das negociações com o governo Dos 31 funcionários Apenas 11 estão trabalhando E veja no próximo bloco CPI investiga a Polícia Rodoviária Federal Por denúncias de favorecimento em bom despacho E ainda, em Frutal, mais problemas Para um vereador que mesmo caçado Continua sob investigação Até já Mais um assalto a ônibus da BR-497 Entre Uberlândia e Prata Foi por volta de meia-noite Um ônibus que fazia a linha Santa Maria Barreiras na Bahia Foi interceptado por quatro homens armados Eles levaram 3 mil reais em dinheiro Além de objetos pessoais dos passageiros A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes E três homens foram presos hoje de madrugada Na rodoviária de Patos de Minas Eles tentavam retirar dinheiro de um caixa eletrônico Usando cartões de telefone público Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 22 O vereador caçado na primeira sessão Com voto aberto na Câmara de Frutal Ainda vai enfrentar mais problemas Mesmo depois de perder o mandato Carlos Eduardo Cassiane Camargo Continua sendo investigado numa outra CPI Nas ruas da cidade, o comentário geral É sobre o vereador que perdeu o mandato Se estiver errado, o certo é caçar mesmo A pessoa tem que andar direito Esse é o meu ponto de vista Tem que ser honesto com as coisas Se ele tem dois CPF, é só cancelar um CPF E ele continua Se o povo elegeu ele, é porque ele é um bom vereador A primeira sessão da Câmara Municipal Depois da aprovação do voto aberto Foi polêmica Durante 90 dias, o Carlos Eduardo Cassiane Camargo Do PST, foi investigado por uma comissão processante A acusação era que o vereador usava dois CPFs e dois nomes No depoimento à comissão, ele teria dito Que tirou documentos novos Depois de perder os originais numa viagem Justificativa que a acusação não aceitou A história de jogar a culpa na Receita Federal Pela existência de dois CPFs É até infantil Pois o próprio denunciado Afirma categoricamente Que ele próprio solicitou um novo CPF Além disso, foram apontadas irregularidades Na declaração dos bens de Camargo Que é cardiologista Em dezembro, ele tinha vendido o hospital Mas em primeiro de janeiro Para tomar posse, ele consta que ainda tinha o hospital Quando subiu à tribuna O ex-líder do governo no legislativo Disse que sofreu perseguição política Por 12 votos contra um Os vereadores decidiram pela cassação do mandato Por quebra de decoro parlamentar A reação foi de ironia Preferiu fazer acusações a se defender Interesses diferenciados, exclusos do nosso prefeito Toninho, esconder as coisas que eu sei da administração dele Ele não publica decretos executivos Só publica o que interessa para ele As licitações são feitas de portas fechadas Principalmente uma que foi feita De uma compra de uma blazer de luxo Para ele próprio fazer uso dela Licitação de combustível e frutal Foi adiada várias vezes Porque o posto Triângulo Que era sua namorada, sua noiva, primeira dama Para que desse tempo de tirar ela Do nome da empresa Da qual ela era dona Então para que não houvesse ligação Antônio Heitor de Queiroz Disse que o ex-vereador Vai ter que provar o que disse na justiça Como um veador banido da Câmara Ele tem que atravessar a rua E um promotor de justiça No Ministério Público E fazer essas denúncias Porque às vezes eu não sei de algumas O cardiologista ainda está sendo investigado Por uma outra comissão Sobre possíveis irregularidades Na emissão de guias de internação do SUS Segundo o presidente da CPI O prazo para a conclusão dos trabalhos Deve ser prorrogado Nós entendemos que nós temos que levar Esse trabalho até o final mesmo Porque nós não sabemos qual ficará a sentença da justiça Se será favorável ou não Ao doutor Carlos Eduardo Camargo O ex-vereador afirmou que vai recorrer da cassação Mas até agora nada foi feito E vereadores de Bom Despacho Instauram CPI para apurar denúncias De que a Polícia Rodoviária Federal Estaria favorecendo uma empresa de reboque de veículos Na cidade existem seis Mas os empresários se queixam De que cinco reboques Estariam sendo impedidos de trabalhar Este empresário denuncia Há seis meses estaria sendo impedido Pela Polícia Rodoviária Federal De rebocar veículos na BR-262 Na BR-262 Só tem um guincho De Bom Despacho que está trabalhando Socorro São João Os outros guinchos Nenhum trabalha Este motorista conta que não pôde Chamar o guincho de um parente Ao ter o carro apreendido Eles falam que não podia Que tinha que ser o guincho Que eles escolhessem Guincheiros e testemunhas Procuraram a Câmara de Bom Despacho Pediram uma investigação Das irregularidades E informaram Que nunca houve processo licitatório Na cidade O seguro passa a gente O serviço Passa o sinistro Você chega no veículo No local do acidente Vai recolhá-lo E não deixa se pegar Fala que já se chamou Você tem que voltar para trás Ligar o seguro Cancelar Você perde seu tempo De viagem Os vereadores instauraram Uma CPI Para apurar As denúncias de favorecimento E superfaturamento No transporte Dos veículos Até que o estado Abra uma licitação Ou até que se municipalize O trânsito Essa apreensão E as guinchamentos Estaria aberto A todos Os profissionais Que militam na área De acordo com o que procede A polícia militar Nos próximos 60 dias A comissão deve convocar Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal Donos de guinchos E motoristas Que tiveram seus carros Apreendidos A prestarem depoimento Se as irregularidades Forem comprovadas O caso será repassado Ao Ministério Público No autossocorro São João Suspeito de ser beneficiado A funcionária informou Que não poderia falar Sobre o assunto Na Polícia Rodoviária Federal Ninguém tem autorização Para comentar o fato Segundo o comando Da Polícia Rodoviária Federal Em Betim Um veículo Quando é apreendido Passa a ser responsabilidade Da Polícia Civil E o reboque Só pode ser feito Por empresas credenciadas Na polícia O delegado De bom despacho Informou que não há Nenhuma empresa De reboque cadastrada Porque ainda não foi feita Uma licitação Vejam depois do intervalo Chuva forte Destruição e morte No leste do estado E mais Perito de Belo Horizonte Conclui laudo Sobre fraude Envolvendo instituição De Chico Xavier Até já Um perito de Belo Horizonte Analisa documentos Que a promotoria De Uberaba Reuniu nas investigações De desvio de dinheiro Em uma das instituições Fundadas por Chico Xavier O laudo pericial Põe fim As investigações Do Ministério Público Sobre as irregularidades Na Casa da Paz O perito analisa Extratos bancários E depósitos Feitos nas contas Do filho adotivo E da ex-nora De Chico Xavier Os documentos Apareceram depois Da quebra Do sigilo bancário Autorizada pela justiça O perito Que não está autorizado A gravar Entrevista Confere também As declarações De imposto De renda Feitas pelo casal Nos últimos 10 anos Eurípedes Higino E Cristine Schultz São acusados De desviar dinheiro De doações Da associação Casa da Paz Instituição fundada Pelo médium As denúncias Começaram Há nove meses Depois de uma briga Eurípedes Disse à polícia Que Cristine Teria simulado O roubo De um carro importado No fim do ano passado Para receber Da seguradora Cerca de 70 mil reais O escândalo Despertou A atenção Do Ministério Público Que decidiu Investigar Outras denúncias Além do desvio De dinheiro Da Casa da Paz Os direitos Autorais Das mensagens Psicografadas Por Chico Xavier Estaria indo Para a conta Do casal Existe ainda Uma terceira investigação Que refere-se Ao inquérito policial Que foi aberto A pedido Do senhor Eurípedes Humberto Higiene dos Reis E esse inquérito Policial Ele tem Dois propósitos O primeiro deles Verificar Se efetivamente Alguém estava Utilizando Indevidamente O nome De Francisco Canto Xavier No sentido De obter Indevidamente Doações Que posteriormente Era revertido Em benefício próprio Segunda linha De investigações Apurar Se efetivamente Existiriam Com pessoas Que estariam Atuando Na comarca No sentido De fraudarem Seguradores De automóveis Até agora 25 testemunhas Já foram Ouvidas As investigações Do Ministério Público Sobre o desvio De dinheiro Na Casa da Paz Terminam com o laudo Do perito Da Procuradoria Da Procuradoria Céu nublado Em Governador Valadares No leste de Minas Houve deslizamento De terra E duas casas Desabaram Valadares Existem 11 áreas De risco Este mês Já choveu Três vezes Mais do que No ano passado Ruas alagadas Deslizamentos Sujeira Estragos A estrada Que liga Valadares A Coroaci Está em condições Precárias E a previsão Da meteorologia É de que a chuva Deve continuar Por pelo menos Cinco dias Em Timóteo Ontem Uma menina De sete anos Morreu Angélica Araújo Costa Foi atingida Por uma pedra Que se desprendeu De um barranco E atingiu A casa dela Outros três moradores Ficaram feridos A defesa civil Está retirando As famílias do bairro Por causa do risco De novos desabamentos E no norte de Minas Um homem Também morreu Ao ser atingido Por uma pedra Que despencou De um barranco Confira agora A cotação De alguns Dos principais Produtos agropecuários Comercializados Na região Os dados São da bolsa De mercadorias De Uberlândia A rouba Do algodão Em pluma Está cotado Em R$ 28,60 Algodão Em caroço R$ 9 Café beneficiado Saca de 60 quilos Tipo 6 Duro R$ 115 Tanto novo Quanto velho O milho Saca de 60 quilos Em Uberaba E Uberlândia Está sendo comercializado A R$ 11,50 Preço à vista R$ 12,00 A prazo Em patrocínio E patos de minas R$ 11,60 R$ 11,60 A vista R$ 12,10 A prazo A soja Saca de 60 quilos Comercializada A R$ 28,25 A homeopatia Antes utilizada Apenas no tratamento De doenças Em seres humanos Há algum tempo Vem também sendo usada Nos animais Os resultados Têm comprovado A eficácia dos medicamentos Que além do baixo custo Tem outras vantagens O uso da homeopatia No campo Começou há quatro anos Na região Com tratamento A base de orgânicos O gado Fica livre de doenças Que antes Serão mais difíceis De serem controladas José Jacinto Adotou a técnica Há três anos E diz que está contente Com os resultados A produção melhorou Hoje nós estamos Produzindo um produto Diferenciado Estamos com a fazenda Praticamente para ser certificada Para produzir produto orgânico Essa veterinária Que está visitando As propriedades Que já desenvolvem A homeopatia Explica Onde a técnica É usada As passagens E as matas São preservadas O controle biológico Impede O aparecimento De doenças No rebanho Além de outras vantagens O custo Do medicamento Holopático A gente consegue Reduzir a homeopatia Até 50% A questão de resistência Ao carrapaticida Ao mosquicida A questão de resistência Ao antibiótico As pessoas sabem Que quando elas usam O combate químico Elas se sentem mal Com dor de cabeça Problema no fígado Com a homeopatia Elas não tem que fazer O combate A implantação Do tratamento homeopático Na região de Ituiutaba Tem atraído Cada vez mais adeptos Hoje Nós temos mais de 100 fazendas Na região Totalizando Umas 20 mil cabeças Que são tratadas Com a homeopatia Com a fazenda Quase 100% orgânica Esse produtor Tem divulgado os benefícios Não tem mosca Não tem carrapato Não tem presença de nada Nós estamos tranquilos Contra a parte De controle de endo Ectoparasita Aqui nessa fazenda E com a garantia De não estar usando Nenhum produto tóxico Nenhum veneno Veja em instantes Criatividade em alta Um mecânico passa O tempo de folga Inventando bicicletas E mais ICMS reduzido Ou até mesmo isento É o que determina A anistia fiscal Aprovada ontem Na Assembleia Até já Bastaram 3 minutos Para que a maior Anistia fiscal do estado Fosse aprovada ontem Na Assembleia Legislativa Foi mais uma votação Relâmpago Uma manobra Da bancada governista Que surpreendeu Alguns deputados Foi uma estratégia Do governo De iniciar A reunião mais cedo De começar Um pouco Talvez mais silenciosa Para provar algo Que é vergonhoso Que é impopular E que agride A consciência dos mineiros A anistia aprovada hoje É a maior Já concedida pelo estado A terceira Do governo Itamar Franco Seu Pedro Não gostou da medida Segundo o comerciante Há 21 anos Ele paga os impostos Em dia Só para o estado Seriam 1.500 reais Por mês Ele reclama Porque a pontualidade Dele Nunca foi premiada A gente fica chateado De ver Que nós estamos Levando prejuízos Quando os outros Estão levando vantagem E quem terá A dívida perdoada Segundo a Assembleia Quem deve até 2.000 reais Em impostos estaduais São 40.000 processos Quem deve entre 2.000 e 5.000 reais Terá um desconto De 95% Sobre os juros E as multas Que incidem Sobre o valor Do imposto devido Isso se o pagamento For à vista Para as dívidas Com valor superior A 5.000 reais O desconto É dividido Em 8 modalidades De acordo Com o prazo De pagamento 95% De desconto Sobre juros E multas Se o pagamento For à vista 80% Se for em 6 meses No prazo máximo 10 anos O desconto Cai para 20% Nesta faixa 30.000 empresas Podem ser beneficiadas Todas terão 30 dias A partir de hoje Para fazer a opção A amnistia Também vai permitir Que quatro setores Da economia Paguem menos impostos Carros, remédios Cerâmicas e colchões Tiveram a alíquota Do ICMS Reduzida De 18 para 12% A Secretaria da Fazenda Estima que o Estado Deve arrecadar Pelo menos 260 milhões de reais Em impostos atrasados E com a crise Da economia mundial Ser empresário Hoje é um desafio E tanto É preciso coragem Mais do que isso É preciso ser empreendedor Os novos tempos Exigem mudanças E este é o tema De uma palestra Que acontece em Patos de Minas Com o professor Luiz Almeida Marins Filho Vamos agora ao vivo A Patos de Minas Com a repórter Aline Fonseca Que tem outras informações Bom Aline Hoje mais do que nunca É importante Que os empresários Estejam mesmo Atentos às oportunidades Sem dúvida Renata Porque com a margem De lucro pequena Hoje os empresários Não podem correr o risco De perder as oportunidades De realizar bons negócios Porque o dinheiro Pode parar na mão do concorrente E sobre os desafios Para os empresários Neste século XXI Eu vou conversar Com o presidente Do CRD Alto Paranaíba Lisandro de Queiroz Picário Lisandro Hoje com o mercado competitivo Qual é o perfil do empresário? Olha O empresário Ele tem de ser Uma pessoa atenta Ele tem de estar Buscando O que está acontecendo No mundo Não só Em termos de tecnologia Mas nas mudanças Comportamentais Dos funcionários Principalmente Do cliente Se nós analisarmos O perfil De um cliente Hoje É totalmente diferente Do perfil De um cliente De dez anos E nós temos De estar buscando Nós como os líderes Empresariais Nós temos de tentar Conscientizar O maior número Possível De industriais De empresários De comerciantes Para que eles Vejam o que está acontecendo Coloquem uma lente Que permita Acompanhar essas mudanças Porque elas Acontecem a todo momento Hoje quais são Os maiores desafios Para o setor São justamente esses É você conseguir Acompanhar as mudanças E o professor Marins Ele é uma pessoa Que eu considero Um para-raio Dessas mudanças E ele vem aqui Trazer Essas oportunidades Que estão acontecendo A todo momento Ele vai Ele não tem uma receita Pronta para todo mundo Ele vai trazer Conceitos Genéricos E que cada um Pode aplicar No seu negócio De sua maneira Da maneira Que ele entender melhor Hoje essa mudança Constante de tecnologia E também Meio de comunicação Acaba dificultando Olha Nós recebemos É um volume Muito grande De informações A todo momento Na televisão No rádio No jornal E é aquilo que eu disse Nós temos de saber Filtrar o que é O que é bom E o que é ruim E é preciso estar Vendo as pessoas Que sabem Filtrar isso Hoje existem empresários Que oferecem resistência A mudanças Esses certamente Não ficarão Por muito tempo No mercado Tem de estar acompanhando E as vezes Ele consegue Resistir por um tempo Mas não Terá sobrevivência Garantida Ok Muito obrigada E portanto A oportunidade Então é na palestra Renata Ok Aline Obrigada Haja perna Para testar As invenções De um mecânico Em formiga O passatempo Predileto dele É criar bicicletas E agora Ele inventou Mais duas Uma chega A 80 km por hora A outra É para quem Quer andar Sobre a água Quando o assunto É transporte A criatividade humana Não tem limites O homem inventou O trem O automóvel O avião O mecânico Sissi Por exemplo Adora criar bicicletas Fez um modelo Comodista Em que o ciclista Anda encostado A bike sapo Que é movida Pelo impulso do corpo A bicicleta dobrável A romântica Que vem com dois lugares Ideal para namorar E agora Para a surpresa Dos mineiros Inventou um modelo Que flutua Ele teve Criatividade Não se molhar E andar Pela água Tem muita inteligência Para fazer Um negócio Uma bicicleta Andar em cima da água Deu vontade Deu vontade de dar uma voltinha Deu A bicicleta aquática Tem um leme acoplado Ao guidom E garante a estabilidade Nas curvas Uma hélice Foi ligada aos pedais Para gerar a força Que faz o veículo andar Sob as rodas Uma estrutura de fibra Hoje Sissi pedala Com tranquilidade Na lagoa Mas nem sempre foi assim Um colega meu Foi A corrente saiu Estava em fase de teste Ele foi colocar a corrente E já virou de De cabeça para baixo E hoje há risco De afundar de novo? Não, agora não afunda não Quem testou a bicicleta Garante Beleza, massa Legal Beleza Mas essa não é A única novidade Do Sissi A velocidade Normal de uma bicicleta É 60 km por hora O Sissi inventou uma Que segundo ele Faz até 80 km por hora Para comprovar Eu vou dirigir o carro E o piloto de testes Dessa invenção O Marcial Nunes Vai tentar me acompanhar Marcial toma a dianteira Logo no início E em menos de um minuto O velocímetro do carro Confirma A bicicleta atingiu Seu objetivo Muito pouco Na opinião do piloto Ela pode atingir A velocidade de 150 A 180 km por hora Dependendo da descida E das condições de vento Com o vácuo De uma carreta Ela atinge Uma velocidade muito maior O segredo da velocidade São as marchas Pelos calcos que fizemos Tem 504 de velocidade Então na lenta Na marcha reduzida Uma volta no pedal Ela atinge 2 metros de distância Na marcha que dá o rendimento Na última marcha de render Ela vai andar 30 metros Em uma pedalada Coisa de maluco Ou de apaixonado Eu posso Guardar a pena E o mecânico já avisou A próxima invenção É uma mini bicicleta Que segundo ele Vai ter um palmo de altura Veja em instantes Um estilo Toma conta do país O modo de vida Dos muçulmanos Sai da telinha E ganha espaço Na vida real E ainda Tradição também Em alta No sul do estado A corrida do garçom Movimenta as ruas De Juiz de Fora Até já Juiz de Fora Volta a organizar Uma das corridas Mais tradicionais E diferentes do estado Além de velocidade A prova exige equilíbrio Sapatos lustrados Calça com vinco Botões dourados E a gravatinha borboleta É claro São 32 anos De profissão O fanatismo da profissão Fala mais alto A turma de veteranos E também a mais nova Começando a carreira de garçom 22 anos E um ano e um mês De profissão 22 anos e quatro anos De profissão Garçons e garçonetes E a dupla do sushi Nós somos ninja Samurai e purinho E qual é a proposta Do encontro Uma corrida Uma corrida De garçons Alongamento das pernas Últimos ajustes Do uniforme Se eles Têm preparo físico O dia a dia Desses profissionais Já é uma correria Porque os clientes Nos restaurantes Não gostam de esperar Mas nesta competição O desafio É ainda maior Correr E equilibrar A bandeja Ao mesmo tempo Então vale Um treino Antes da largada E uma consulta Ao garçom experiente Geralmente Você nunca leva A bandeja pra cima Carrega ela sempre do lado Porque aí O seu corpo Acostuma firmar a bandeja Posicionados E a categoria Até 40 anos Começa a correr atrás Um quilômetro De percurso E muitos tropeços Pelo caminho E lá vem Anselmo Aprendeu a lição E chegou na frente Ajudou aquela dica Do garçom mais veterano Ajudou bastante A sua latinha caiu? Caiu duas vezes Recuperei Deixei ela em pé E acelerei E peraí Alguém desclassificado? A explicação está na latinha A turma do equilíbrio Não tem truque E larga com elegância Junto com as mulheres Dão um caldo De performance Luiz trabalha Há 30 anos Como garçom E o segredo Do campeão? Falei muito Na churrascaria E rodízio Então tinha que correr muito Então Levou E quem não pode correr Anda E dá o exemplo Mesmo em último lugar Não perde a pose A cultura do oriente Tem atraído a curiosidade Dos brasileiros Interesse que aumentou Principalmente com a novela O clone Em Divinópolis As vendas de artigos árabes Cresceram 60% E o mais interessante Tem gente procurando Até turbantes Clima de mistério Sensualidade E a beleza do mundo árabe Mostrados por personagens Na televisão Moda que influencia O mercado e as vendas A procura por artigos orientais Aumentou em 60% Nesta loja São objetos exóticos De decoração Incenso Para purificar o ambiente Roupas típicas Como coletes E lenços femininos Até um narguelê Usado por Ali Personagem de Stênio Garcia Na novela O clone Faz parte da nova mania nacional É a curiosidade Pela cultura do oriente médio A gente vende esse tipo de produto Há cinco anos Mas agora com a novela Arrebentou Até turbantes Já procuraram Nesta outra loja A moda árabe Está nas mãos E nos pés Das consumidoras Com pedras coloridas Brilho E ousadia As mulheres Abusam da criatividade Valéria Usa vários acessórios Mas toma cuidado Para não exagerar Depende muito do senso Você combinar tudo direitinho A Fonsina Também aderiu A nova tendência Ela veio comprar Mais uma Miteme Conhecida como Pulseira da Jade Para completar a coleção Tenho duas Uma de pérola Outra com pedras verdes E vou levar mais uma dourada A novela das oito E os atentados Contra os Estados Unidos No dia 11 de setembro Fizeram aumentar o interesse Pelo oriente médio Nesta livraria Por exemplo Vários livros Sobre a cultura árabe Estão sendo vendidos Todos os dias E o Alcorão O livro sagrado Do islamismo É o mais procurado Todos os exemplares Que estavam no estoque Já foram vendidos A edição do livro Está esgotada O Alcorão Está esgotada na editora Tem a previsão Do lançamento Para essa quinta Ou sexta-feira Próxima E tudo o que a gente pediu Na editora Já foi vendido Antecipadamente Os clássicos Também não param Nas prateleiras Tudo o que se refere Aos árabes Aguça a imaginação Dos leitores É uma cultura fascinante E muito bonita Acho que o pessoal Tem muita curiosidade A saber a respeito E ainda de acordo Segundo as donas Um resgate cultural Nessa parte de resgate Você estava me dizendo Que tem aumentado A procura por feiras Convenções Onde vocês se apresentam Como é isso? É Os trabalhos Em universidades Feiras de ciências Tem aumentado em muito Então o pessoal Procura a gente Como referencial Para estar esclarecendo Algumas dúvidas Algumas coisas As pessoas estão conhecendo agora É o caso dos acessórios Utilizados na dança Quais os significados? Bom, cada um tem o seu simbolismo Seu significado De acordo com a dança A espada representa A luta da mulher Pelo seu espaço E equilíbrio também O esluge Ele dá um ritmo Mais bonito A dança E um sincronismo A bengala Os homens Usavam bengala